Não adianta e não tem como Hoje a tropa te pega soltinha A partir de agora só tão bom caralhada Aê mulher Atura Ô suta Só novidade mulher É o DJ Paulinho Mas é um sucesso Anota aí tá Tava no baile multibrasado Tu passou mexendo comigo Tava no baile multibrasado Tu passou mexendo comigo E aí novinho Cê tá querendo é conflito né Ó Dois palito Dois palito É o tempo necessário de tu chupar o meu pinto Dois palito Dois palito É o tempo necessário de tu chupar o meu pinto Quer ir embora com dois B Ou quer ir embora comigo Quer ir embora com dois B Ou quer ir com o pecazinho Dois palito Dois palito Dois palito É o tempo necessário de tu chupar o meu pinto Dois palito Dois palito É o tempo necessário de tu chupar o meu pinto Ela falou que queria fuder Fiquei com a noite toda Joga xeric e a moça Agora só tão bom caralhada Aê mulher Atura Ô suta Só novidade Mulher É o DJ Paulinho Tava no baile multibrasado Tu passou mexendo comigo Tava no baile multibrasado Tu passou mexendo comigo E aê novinho E aê novinho Cê tá querendo é conflito né Ó Dois palito Dois palito É o tempo necessário de tu chupar o meu pinto Dois palito Dois palito É o tempo necessário de tu chupar o meu pinto Quer ir embora com dois B Ou quer ir embora comigo Quer ir embora com dois B Ou quer ir com o pecazinho Dois palito Dois palito É o tempo necessário de tu chupar o meu pinto Dois palito Dois palito É o tempo necessário de tu chupar o meu pinto Ela falou que queria fuder Fiquei com a noite toda Joga xeric e a moça Fala na rola Senta com força Joga xeric 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 Joga xeric